Olá, tudo bom? Meu nome é Glauber, eu tenho 23 anos, eu faço estatística na UERJ, tô no quarto período e entrei na comunidade estatística com o intuito de conhecer um pouco além do que a faculdade pode me ensinar. Acabou que lá eu descobri que não é só um pouco além, além deles me darem muita coisa que eu aprendo de uma forma que eu talvez não fixe tanto na faculdade, a forma como o professor Tiago explica é uma forma que eu tenho gostado bastante, encontrei a minha forma de estudar de uma forma mais tranquila, menos pesada e tenho gostado muito, muito. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa, mas depois de assistir a aula dele a gente consegue ver que tudo é possível e queria realmente agradecer a oportunidade de estar participando dessa comunidade estatística e é isso. Parabéns à comunidade incrível, tá? Me ajudando demais, não só na estatística, mas em outros fatores que me despertam um certo interesse, data science, machine learning, dentre outros.